Olá pessoal, estamos no ar com você com o dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para você, profissional de mercado, investidor e telespectador aqui da casa, sempre as melhores cabeças do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer para bater esse papo de almoço da Faria Lima com vocês, trazer os temas de relevância, o que está sendo discutido, o que vai ser discutido, trazendo também a vanguarda do mercado financeiro para fazer de você, investidor, cada dia um pouquinho melhor. E para bater um papo com vocês hoje, nós temos o Guilherme Saad aqui da Boomside, para bater um papo sobre não estritamente investimentos, mas como você pensa patrimônio, como você pensa sucessão, um tema que faz a gente trazer o dinheiro para a sua realidade, é a utilidade e mitigar os seus problemas. Guilherme, muito prazer recebê-lo aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, Felipe, muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo, prazer estar aqui com vocês. Eu queria que você começasse, a gente bateu aquele papo prévio aqui antes da gravação, eu queria que você começasse explicando para a turma o que é a Boomside, para aí a gente puxar alguns dos assuntos que eu sei que vão fazer, vão ser de muito interesse para quem está nos assistindo. Claro, a Boomside nasceu lá fora, eu estou nos Estados Unidos há 17 anos já, 12 no mercado financeiro americano, sempre tendo passado por bancos, e chegou um momento onde a gente viu uma necessidade tanto de famílias quanto de empresas em fazer um planejamento sucessório, um planejamento de investimentos com relação ao futuro, com mais clareza também com relação a esse gerenciamento de investimentos e foi assim que a Boomside foi criada, sempre atendendo em sua maioria famílias brasileiras, empresas brasileiras, mas com capital em sua maioria lá fora. Maravilha, pode classificar, se é que dá para dar selos assim, como uma multifamily office essencialmente internacionalizada? Exatamente, a gente se caracteriza como multifamily office com alguns viés, a gente tem também uma atuação de consultoria dentro das empresas, entra um pouco no lado do crédito também, então não só na parte da gestão patrimonial e gestão das empresas, mas também um pouco de lado de crédito e consultoria dentro dos nossos clientes. Então vocês atuam também na concepção, na formação dos fundos exclusivos? Nessa parte a gente tem alguns escritórios que são associados a nós, que fazem essa estruturação, a gente não atua diretamente nessa estruturação, a gestão é principalmente lá fora, mas temos alguns parceiros nossos que nos auxiliam quando é a necessidade da família. Maravilha, eu gosto de trazer esse tipo de discussão justamente para o telespectador que está chegando nesse universo compreender que o papel do family office, do escritório de famílias, muitas vezes até é a parte de investimentos, mas não necessariamente você precisa cumprir a função de gestor, que é o estrito senso, constituição e gestão de fundos, porque o grande processo é compreender a vida e a dinâmica e as aplicações da família, não é isso? Exatamente, acho que antes de escolher uma locação, antes de escolher um portfólio para aquela família, passamos por todo um processo de conhecer aquela família, conhecer quem são os nossos clientes, o que eles fazem mesmo, qual o histórico deles, quantas pessoas daquela família são dependentes do patriarca, digamos assim, o que a empresa gera, quantos sócios tem na empresa em si, então muitas vezes a gente vai um pouco além, visita as empresas, conhece outros sócios também, então é um trabalho que vai muito além só de escolher um portfólio simplesmente de investimentos, seja Brasil, Europa, Estados Unidos. Maravilha, quando a gente olha o processo de formação, concepção das alocações de capital, você já está bastante tempo olhando especialmente as alocações offshore, essa demanda por investimentos no exterior tem sumido, tem subido entre as famílias que são assessoradas por vocês no multifamily office? Com certeza, Felipe, a gente viu aí nos últimos anos algumas situações que contribuíram para isso, a gente passou pela pandemia, você deve se lembrar do período turbulento que a gente viveu na pandemia, tivemos lá nos Estados Unidos um mercado extremamente volátil, aqui no Brasil também, momento instável, eu diria, e agora o pós-pandemia, com essa questão de alta inflacionária extremamente elevada, o que contribui para a instabilidade e insegurança do investidor. Os Estados Unidos é um país que historicamente tem uma bolsa mais estável, um mercado mais resiliente a momentos de instabilidade, e com isso o investidor tende a correr para o que é mais seguro, e isso não se deve somente aos fundos institucionais, se deve também às famílias que acabam indo para um lado mais seguro e acabam consequentemente caminhando para os Estados Unidos, como o que a gente chama lá fora de safe haven, um porto seguro. Uma coisa que às vezes me incomoda, que eu vejo muita propensão do investidor a buscar o investimento fora, quando ele vê algum choque de risco, algum choque de dólar, dólar sobe e aí deixa eu me mexer. Poxa, como você consegue ir ajudando ali o seu investidor a fugir dessa cilada e fazer uma alocação de carteira consistentemente diversificada? A gente sempre tenta auxiliar eles e aconselhar na questão de envio de patrimônio por tanches, que a gente diz, por partes, mostrando sempre o histórico da bolsa americana versus outros mercados e mostrando que aos poucos, em eventos de liquidez, em um evento de receita um pouco acima do esperado naquele ano, pode ser uma oportunidade para envio do patrimônio lá para fora. Então, ele não espera só que haja um choque com uma pandemia, um choque com um evento inflacionário ou mudança governamental, mudança regulatória, qualquer coisa que deixe um pouco instável o cenário, a gente tenta aconselhar para que isso seja feito aos poucos, para que, primeiro, haja uma média no envio também da moeda ao longo do tempo e não aguarde uma perda em algum capital para que seja enviado. E quando a gente pensa em formato, discute-se muito sobre você comprar posições indexadas ao dólar no Brasil, então, ETFs, BDRs, assim por diante, ou, eventualmente, montar uma posição diretamente no exterior, mas até a terceira via ali de você, eventualmente, montar uma empresa de investimentos local, chamada offshore. Quando, quanto a esse tipo, esses instrumentos, esses formatos, o que costuma ser mais vantajoso para o cliente? Quais são as nuances, diferenças que o investidor deve estar atento na hora de escolher o caminho para levar esse dinheiro para fora? Felipe, a gente tem, primeiro, né? Primeiro ponto a se analisar. Se você envia o capital de pessoa física para pessoa física, você acaba que acarreta um IOF maior do que um aporte dentro de uma empresa de investimentos lá fora. Então, essa é a primeira vantagem, né? Primeira razão do porquê muitas das famílias têm optado pelo envio por meio de empresa. Segundo é o planejamento sucessório, né? Quando você tem uma empresa, você pode colocar abaixo dela outros sócios, seus filhos, netos, sua esposa, e a transferência desse patrimônio, caso haja um evento de falecimento na família, essa sucessão fica bem mais tranquila de ser feita, né? Então, acho que essas são as duas principais vantagens, além, obviamente, da distribuição de dividendos, né? Quando você tem a conta em uma pessoa física, sua distribuição de dividendos, seja em uma ação que pague dividendos, seja em um bonde que acarrete imposto, ela é superior, caso a conta esteja em pessoa física, versus a conta em uma offshore. Então, são três pontos aí bem importantes do porquê utilizar esse instrumento. Agora, já que a gente está passando por esse assunto, a gente tem a tradição aqui no programa de puxar as perguntas difíceis, né? E um problema que, às vezes, fica no radar secundário ali do investidor, na hora de pensar em montar offshore, é que aqui no Brasil, a gente ainda tem um imposto sobre herança comedido. Muitas vezes, até, nem levado em consideração, geralmente, a ITC-MD, que gira na casa dos 4% para boa parte das faixas de migração, que, inclusive, é o mesmo doação. Então, você poderia, eventualmente, fazer uma doação em vida para um bom pedaço dessa estrutura. Mas, quando a gente vai para fora, especialmente em economias mais desenvolvidas, o imposto sobre herança é bastante superior. Não corre o risco de eu montar essa offshore num país com imposto sobre herança elevado e acabar onerando demais o meu processo sucessório? Não. Não porque a offshore, se você é não residente nos Estados Unidos e você tem planejado isso já sendo uma estruturação do que a gente chama de classe A e classe B, onde a classe B são seus sucessores, você consegue, digamos assim, fugir desse processo. O americano não consegue. O imposto que seria o ITC-MD lá é de 30%. E aqui, como você falou, é de 4% a 8% em alguns estados, que é bem reduzido se comparado a tanto Estados Unidos quanto a alguns países da Ásia e Japão, Coreia, que chega até 50%. Então, realmente, o Brasil tem uma taxa menor, mas, se feito uma estruturação em vida de como essa sucessão é feita, acho que o investidor consegue, sim, salvar esse processo. e ficar longe dessa alíquota superior. Bom, então, eu consigo já estruturar classes de ações secundárias em que eu já registro para quem vai ficar ali um pedaço daquela aplicação. Exatamente. E aí, a gente não precisa... Mas isso é com esse planejamento prévio. Então, se eu, eventualmente, não listasse, esquecesse de alguém ali, aí vai ser incidente o imposto local. Exatamente. Aí você vai acarretar tantos processos nos bancos, que não é fácil lá fora. Se você não fez esse planejamento prévio, tem que passar por documentação, tradução de inventário, todo aquele processo é bem moroso. Então, o que a gente recomenda é que, em vida, já seja feito aí um processo de registro de quem são seus sucessores e o registro de um testamento, né? Que sempre acaba salvando aí bastante o processo de... facilita o processo de transferência, uma vez que ocorra algum evento negativo. Você trouxe um ponto interessantíssimo sobre o testamento. É justamente uma dor que me veio à cabeça quando você comentou sobre o preparo disso em vida. Porque, estando preparada a sucessão, correndo ela bem, você tem essa proteção. Mas e se alguém se sentir, de alguma forma, prejudicado e acionar aquele processo de sucessão? Aí eu vou ter que incorrer nos custos de abertura e prolongamento do inventário, né? E, consequentemente, isso vai aumentar a estrutura de custos para todos os envolvidos. Com certeza, com certeza. É importante que seja feito... Acho que um... Começando, acho que, da primeira parte, né, Felipe? O que a gente indica aos nossos clientes. Primeiro, que eles entendam a estrutura deles como família e os objetivos. Então, se tem uma filha ou um filho que quer estudar lá fora ou se ele sabe que daqui a 10 anos vai ter que ser feito um gasto superior, ele tem isso em mente. Segundo, os impostos, né? De onde está ocorrendo isso. Terceiro, a liquidez, né? O quanto ele tem de liquidez. E quarto, exatamente o que você falou, que é o planejamento do que ele vai gastar com esse processo, mesmo não estando em vida mais. Lá nos Estados Unidos, a gente tem alguns instrumentos onde você pode, em vida, pagar por um seguro, digamos assim. E esse seguro vai cobrir todos os custos desse processo. É algo que... Não sei exatamente se existe isso no Brasil, mas lá fora a gente tem seguradoras que fazem esse processo e acabam tirando a dor de cabeça do patriarca da família. Isso é bem comum. E é uma baita dor de cabeça. Aliás, é um excelente ponto. De fato, aqui no Brasil eu não conheço esse produto. E é um produto que tira uma dor de cabeça imensa. O patriarca e, sobretudo, eventualmente, daquele sucessor que não estava exatamente preparado para o momento. E aí você acaba tendo custos que impõem, não o custo percentual per si, mas a própria exposição de liquidez. Você não estava preparado em termos de liquidez para correr com todos aqueles custos. E como o testamento pode facilitar esse processo sucessório? Olha, aqui no Brasil, como você sabe, a gente tem 50% que o dono do patrimônio, digamos assim, o patriarca, pode definir para onde vai, e 50% para quem recebe herança diretamente, seja esposa, filho, etc. O testamento ajuda principalmente nos primeiros 50%, em direcionar essa parte, seja para quem ele queira dar, seja voltar para a empresa. E também acho que uma coisa importante é ditar as regras de como isso vai ser gasto. Lá fora a gente usa muito isso, vamos supor, eu quero que seja liberado para a minha filha após os 21 anos, eu quero que seja liberado principalmente uma parte para um estudo, para uma bolsa de estudos. Então, ditar as regras, o que é claro, acho que evita problemas. Então, ditar essas regrinhas de como a herança vai ser distribuída salva bastante tempo e dor de cabeça para quem vai receber. E as regras valem aí para esses 50%, digamos, obrigatório? Os primeiros 50%, sim. Aí você decide para quem você quer distribuir primeiro, né? E o que a gente tem visto lá fora é que existe uma série de regras que podem ser colocadas no testamento de travas. E aí, obviamente, é criado um trust, onde o trust recebe esses primeiros 50, e aí existe um guardião legal desse trust, e esse guardião legal só vai liberar para a filha ou para o filho após uma certa idade. Então, sim, existem mecanismos que esse capital fique com o guardião legal até uma certa idade, e que ele destine esse patrimônio para a família em eventuais casos. Daria para determinar já o gestor de patrimônio vai ficar responsável também? Além do... Não. Aí não, aí quem vai definir isso é o próprio responsável legal pelo trânsito. Exatamente. Não dá, porque nos Estados Unidos existe uma regra, já com vários casos aí conhecidos, onde quem recebe a herança, ou seja, o beneficiário final, é ele que tem que definir o banqueiro dele, o advisor. Então, obviamente, o patriarca pode querer direcionar para alguém, mas no final os beneficiários podem indicar uma corte, entrar na corte e tentar mudar esse advisor. E o que a gente tem visto nas decisões é que a decisão final acaba ficando com o beneficiário. A estrutura de trânsito é interessante por algumas frentes. E uma das frentes que me vem à mente de outra dor que é recorrente em uma situação como essa, também vinculada à liquidez, é a gestão e distribuição dos ativos ilíquidos. Então, se você tem uma participação numa companhia controlada, se você tem uma companhia listada, você tem uma participação pequena, você consegue dar vazão liquidez em bolsa. Mas e quando a companhia privada, privada, não sei se ela é uma companhia fechada, se ela é uma companhia, você tem casas, que a liquidez não é imediata, como funciona o processo de divisão desses bens? Eu forço a liquidez, eu dou a preferência de compra, eu consigo auxiliar nesse processo, de alguma forma, em vida, para evitar os ruídos, os atritos vindos da liquidez desses ativos? Com certeza. Acho que entra no terceiro ponto que eu estava te falando, que é a questão do quão líquido é aquele patrimônio. E acho que cabe também ao patriarca entender quem vai receber. Se ele já sabe que existem dois ou três filhos, onde um é mais suscetível a fazer uma venda daquele ativo, o outro ele já sabe que pode tardar um pouco mais naquilo, porque já tem uma outra liquidez, cabe a ele fazer esse planejamento de que ativo ele vai destinar para um filho, que ativo ele vai destinar para o outro. E voltamos ao ponto, o planejamento em vida. O patriarca entendendo isso junto com os advisors, junto com os advogados, ele consegue mitigar isso. Mas se o ativo foi doado para dois ou três filhos e um deles não quer fazer a liquidação, aí a gente cai em um problema que a gente vê com bastante frequência. E o problema implica em custo. No final das contas sai todo mundo perdendo, que me leva a um outro ponto. O que dá para fazer? Você comentou sobre planejamento em vida. Mesmo que faz sentido, que vale a pena executar já em vida. Eventualmente doações, eventualmente estruturas que prevejam a sucessão e evitem que... Eventualmente você vai evitar a disputa. Mas pelo menos você vai estar vivo para arbitrar a disputa. Claro. Acho que ativos, como você falou, que tem menos liquidez. Se são ativos, tudo bem. Pode estar gerando uma renda, mas não tem uma diferença grande. Se não é uma casa que a família tem grande uso, está sendo usada para um aluguel. Então do lado dos ilíquidos é isso. Analisar com a família o que pode ser trocado por algo um pouco mais líquido. E do lado de mercado, do lado de bolsa, analisar o tipo de ativos que uma vez ocorra um falecimento. Ele acarrete menos imposto. Então acho que aqui no Brasil, o seguro, enfim, alguns tipos de ativos têm uma alíquota menor. Uma vez que ocorra um falecimento. Lá fora a mesma coisa. A gente tem ativos como bolsa, ações, títulos, etc. Que têm uma alíquota maior. Os seguros têm uma alíquota isenta. Então a gente acaba em vida fazendo esse planejamento para que seja destinado uma maior parte aos ativos que vão acarretar menos imposto e ser mais fáceis para a transferência do ativo. Essa concepção do seguro como um caminho importante para a sucessão, a gente tem aqui no Brasil o uso de PGBLs, especialmente VGBLs, com o intuito de dar aquela liquidez por não passar por inventário. No mercado americano, a gente tem instrumentos de seguros já, você já comentou de um maravilhoso, que é comprar o seguro para os processos de inventário. Mas quais outros produtos você já enxerga lá, consegue traduzir aqui para os seus clientes de proteção desse processo sucessório a partir de instrumentos de seguro? Olha, o seguro lá também, a gente tem oito, nove classes de seguro que podem ser utilizadas para diferentes eventos. Então, a gente falou aí do seguro que paga os custos de inventário, a gente tem o seguro que cobre o que a gente chama de key man, é homem crucial. Então, um cara muito crucial em uma empresa, se ele morre, não fica só o custo do inventário, fica também o impacto que ele teve naquela empresa. Então, as seguradoras hoje já conseguem medir esse impacto, é um seguro mais caro, obviamente, mas conseguem medir esse impacto e acabar beneficiando quem ficou para trás. Então, notas do Tesouro Americano também tem alíquotas menores, enfim, mas voltando à nossa primeira pauta, fazendo tudo isso em vida e fazendo planejamento sucessório com a classe B de shares, isso é automaticamente transferido para os sucessores e acaba que salva essa alíquota. Mas eu trouxe um ponto muito bacana, que muitas vezes a empresa tem um valor de mercado em risco pela presença ou não do founder. Se o founder vem a faltar, a família, além da perda, além do impacto naturalmente da ausência desse membro familiar, ainda lida com um problema empresarial e que isso, de uma ponta, leva a uma discussão sobre como vai ser tocada a companhia ali em diante, mas já reflete em valor de mercado e como isso destrói valor de mercado para a companhia. Então, ter esse tipo de proteção, de respaldo, pode também fazer bastante sentido. Você comentou ali sobre notas do Tesouro. Quais são esses ativos, digamos, incentivados do mercado americano para o investidor olhar com atenção e guardar ali um pedaço de reserva nesses ativos, eventualmente, preferivelmente, para evitar essas dores da sobretaxação no exterior? O título, o título de Tesouro, títulos governamentais, títulos municipais também de estados e municípios lá fora, alguns títulos atrelados às cidades também acabam tendo um benefício maior, fugindo um pouco das ações, ITFs que acabam acarretando uma alíquota maior na hora de transferência. Quando a gente pensa na sucessão, além do próprio valor financeiro, eu até comentei na pergunta anterior, tem essa preparação do que vai ser a empresa no dia seguinte. Alguns multifamily offices que a gente tem em contato comentam sobre a importância de você fazer um processo de preparação do sucessor para o dia 2. Como tem sido a demanda por essas famílias por, justamente, eventualmente, preparar esses sucessores para lidar com o dinheiro propriamente que fica, mas, eventualmente, preparar para o mundo que fica no dia 2? O que você, as companhias e assim por diante, como é que é essa conversa com as famílias? Olha, Felipe, a gente tem lá fora o costume de conhecer a família como um todo antes desse evento ocorrer. Inclusive, vários dos bancos americanos, eles têm um processo onde parte da equipe de gestão acaba já começando a fazer uma gestão da família. Isso é bem comum. Então, tem programas onde os filhos acabam indo para os Estados Unidos, acabam conhecendo as equipes, acabam falando de diferentes temas que são mais comuns para os mais jovens, tecnologia, conhecendo os projetos de interesse da família para que esse processo fique mais fácil. Então, isso facilita bastante. Caso isso não tenha sido feito, é sempre mais difícil. A gente vai ter que começar um processo de conhecimento do perfil daquele sucessor que ficou, que é sempre diferente em sua maioria do patriarca da família. E aí, começar a construir um portfólio novo, começar a construir, entender os objetivos, construir o portfólio para os filhos também desse sucessor. Então, voltamos aí à mesma tecla de que o processo em vida, conhecendo a família, conhecendo os sucessores, é sempre mais fácil, tanto para os advisors dos family offices, como para a família em si. E aí, de novo, não é só treinar sobre dinheiro, não é explicar para o filho o que é DI, o que é uma T-note. É explicar, eventualmente, como você saca o dinheiro, você vai no supermercado, como você vai, por exemplo, tocar o dia a dia da companhia, porque você é sócio. Então, isso é uma formação mais abrangente, que os escritórios acabam tendo contato. E aí, vou aproveitar essa ponte Brasil-Estados Unidos, a organização do mercado, desse mercado de MFO, é semelhante Brasil-Estados Unidos? Quais são as diferenças que você enxerga na concepção desses dois mercados para os escritórios de família? O family office que atua aqui no Brasil, obviamente, ele tem que entender as duas pontas, tem que entender quais são os nuances das empresas brasileiras e o que vai acarretar também, acho que, voltando ao nosso ponto, o que vai acarretar aí de processo sucessório na empresa em si? O que os sucessores vão ter de trabalho na empresa em si? Então, a gente tem que entender do processo regulatório, tem que entender do processo de situação do Brasil, que sempre tem mais mudanças do que a situação lá nos Estados Unidos. Então, tem que entender os dois lados. Processo lá nos Estados Unidos, os produtos são diferentes, então, a gente tem famílias brasileiras que acabam indo morar lá nos Estados Unidos, acabam focando mais lá. Então, os family offices nos Estados Unidos acabam focando mais no mercado local e os que estão localizados aqui acabam tendo que entender as duas pontas. Um pouco mais complicado, mas faz parte do nosso trabalho. Culturalmente, essa família americana que buscaria o family office, ele busca o family office independente ou ele é mais voltado a buscar um banker dentro de um conglomerado, o private banking, para fazer esse tipo de gestão? Hoje, o cenário mudou bastante, Felipe. A gente, sim, anos, diria que 5 a 10 anos atrás, o normal seria que essas famílias buscassem um banco para fazer a gestão. Hoje, até com as mudanças regulatórias nos Estados Unidos, a gente teve uma mudança bem crucial que se chama best interest, que é melhores interesses do investidor, onde quase que se destinou, obrigou os bancos a que seja feita uma gestão com mais clareza, tanto com relação ao que é cobrado o cliente e os bancos caminharam um pouco para o flat fee, para uma taxa de gestão. E com isso, as famílias acabaram indo bem mais para family office, para rias, para gestores independentes que não têm muito conflito de interesse com um banco só. Então, ele acaba vendo o mercado como um todo, aberto e pode destinar, às vezes, o patrimônio da família para dois bancos até para a questão de análise de execução de papéis, pode cotar com o banco, cotar com outro, ver onde é melhor realmente e cobrar apenas um FII onde a família sabe o que ela está pagando. Maravilha, estamos batendo esse papo maravilhoso aqui com o Guilherme Sarrad, CEO da Bullside, sobre gestão de patrimônio, sucessão desse patrimônio, naturalmente, com a visão de quem faz esse mercado acontecer. a Bullside que tem prestado serviço de multifamily office, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e dá para trazer essa visão, essa ponte entre os países e quais são as diferenças, os nuances e como você, investidor, pode se preparar para cada um desses cenários. agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. Fique por aí, você sabe que o intervalo aqui é back-to-gold. Até já. o que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às nove e meia da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas às 22 horas aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Está aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje batendo um papo aqui com a Bonsai sobre gestão de patrimônio, gestão sucessória desse patrimônio, como olhar para ele de maneira global, olhar aqui os processos sucessórios Brasil, Estados Unidos, quais são as diferenças, quais são as oportunidades, quais são os pontos de atenção e para bater esse papo com a gente ninguém melhora aqui que o Guilherme Sarrad, CEO da Bullside. Guilherme, a gente terminou o último bloco falando sobre justamente como é a diferença e como tem evoluído esse mercado. Tinha muito essa sensação que o americano puxava muito a gestão para grandes bancos. Aqui no Brasil a gente tem grandes multifamily offices que começaram como escritórios de uma só família, o single family offices, grandes nomes do mercado, a própria Pragma, O3, agora inclusive virando gestora aberta, que essa é uma dinâmica de mercado que eu acho interessante que o investidor conheça. Que hoje, inclusive, em segmentos de middle market já têm buscado soluções que sejam mais independentes. Eu queria ouvir um pouco de vocês também quais são as principais necessidades que levam o cliente lá até a Bullside. Qual o perfil do cliente? Como eles buscam vocês? Com quais dores? E quais são as soluções que vocês conseguem contemplar quando pensam esse escritório de famílias? Então, Felipe, como eu mencionei no primeiro bloco, a gente, além de fazer a gestão, a gente também dá o acesso ao crédito por meio de parceiros nossos de mercado. Então, muitas vezes são famílias que foram originadas a gestão por meio do crédito. A gente, auxiliando o crédito dessas empresas, tanto do agro quanto incorporadores, acabam conhecendo mais o nosso trabalho e acabam indo um pouco mais para o lado da gestão também desse patrimônio. Outro ponto, acho que é a questão que a gente tocou de conflito de interesse. A gente é uma plataforma aberta, a gente literalmente analisa a família como um todo e olha quais são os melhores produtos com base no que aquela família precisa. Se é uma família que vai fazer uma execução maior de ações ou bondes, a gente sabe qual que é o banco que vai dar um melhor acesso, melhor execução daqueles papéis. Se é uma família mais estável, vai buscar um título do tesouro ou precisa de acesso a seguros, a gente sabe qual que é o banco que vai poder fazer essa execução para eles. Então é muito isso, tentar entender a situação da família e após isso sem nenhum conflito com qualquer instituição a gente buscar a melhor casa para aquela família. Vocês fazem essa análise das casas, vocês fazem crédito também no mercado americano? O crédito é sempre aqui. Crédito sempre aqui. Crédito americano que a gente pode fazer com base em um colateral. Esse é um produto que não é muito visto aqui, aos poucos acho que o brasileiro está conhecendo que é a alocação lá fora com juros mais elevado, como juros lá sempre foi mais baixo, a gente falava isso antes do programa, é a alocação e juros um pouco mais elevado hoje buscando bondes que historicamente sempre tiveram um patamar mais baixo, hoje a gente consegue travar esses bondes lá em cima e buscar um crédito nos bancos americanos um pouco mais baixo e liberar esse crédito para as famílias. Então é atrelado ao investimento. O uso de... E tem essa esperança colatera como próprio investimento e o próprio uso de instrumentos de garantia como fonte de financiamento dos Estados Unidos é muito mais disseminado do que aqui. A gente estava conversando com o pessoal da Icatu sobre hipoteca reversa. Então você já está chegando ao fim da sua vida e você usa seu imóvel como garantia para o fluxo de caixa atual. Esse tipo de movimentação aqui é quase inimaginável. Difícil, até crédito é direto já é uma dor. E o mercado americano é muito desenvolvido em buscar essas alternativas, esses produtos estruturados. E aí a gente trouxe um ponto super interessante também que é a evolução da taxa dos bondes. a gente tem visto bondes aí com taxas muito interessantes. Como é que está esse mercado de renda fixa global para brasileiros? Então brasileiro hoje que investe lá fora ele consegue uma taxa que a gente não via desde 1979 80 em papéis que a gente chama de inquebráveis. As empresas que são grandes demais para quebrar o too big to fail que são os bancos seguradoras historicamente papéis mais longos com maturidade e vencimento mais longo que eu sei que assusta um pouco o brasileiro mas a gente sabe da resiliência desses papéis historicamente papéis de Bank of America Ciri Match Life Prudential etc setores financeiros pagaram sempre 3, 4% hoje você consegue um yield lá em cima 7, 8 nos papéis mais longos então o brasileiro acaba encontrando hoje papéis com yield mais elevado e com excelentes notas de crédito é uma situação mais favorável se comparado a anos anteriores e a gente tem inclusive papéis brasileiros que quando emitidos lá fora pagam taxas interessantíssimas lembro de não muito tempo se encontrava títulos o Banco do Brasil costuma emitir bastante lá fora Vale costuma emitir lá fora e geralmente taxas interessantes em dólar de empresas que aqui você eventualmente financiaria por muito menos no limite Banco do Brasil comprando o CDB do Banco do Brasil mas você poderia ir lá e comprar o bonde lá fora com uma taxa muito melhor e geralmente a compra é feita via bolsas americanas mesmo? Exato você precisaria de um acesso a uma corretora ou um banco lá nos Estados Unidos a gente tem alguns parceiros que a gente tem uma confiança de trabalho já já atua há algum tempo então é só um ponto importante você falou dos papéis brasileiros para operações de crédito para o colateral após a quebra do mercado de 2008 regulação é bem estrita com relação a dar crédito em cima de uma posição então acaba que muitos dos papéis emergentes eles não liberam crédito em cima da posição por ter uma nota um pouco mais baixa no papel então a corretora acaba que exige um papel que seja BBB para que seja liberado um crédito por isso a gente optar por papéis de mercado mais desenvolvido são poucos os papéis brasileiros que acabam podendo liberar crédito em cima deles excelente bom ponto porque usualmente pessoal quem está que eventualmente não olha tanto para esse mercado usualmente os ratings são ancorados no rating se eu falar bobagem você me corria por favor mas usualmente os ratings são ancorados no rating do país então quando o próprio país não está em grau de investimento isso leva os ratings das companhias daquele país para baixo junto então se a gente tiver por exemplo com o score abaixo desse range de BBB você provavelmente não vai encontrar companhias que tenham um rating superior algumas metodologias já se atualizaram aqui no Brasil por exemplo você pega uma empresa uma multinacional brasileira o Mbev o Itaú eventualmente dependendo da casa você pode até encontrar um rating superior do rating de risco país mas isso não é comum tradicionalmente as metodologias ancoram o rating da empresa no rating do país em que ela é sediada então ficar atento aí você acaba perdendo essa oportunidade de usar como garantia que é um mercado super interessante e agora quando a gente olha para bolsas mercado de renda fixa global muito maior do que o mercado de renda variável você tem corporate bonds as emissões são gigantescas só que o que acontece a gente tem aqui no Brasil o mercado de bonds muito tomado pelo governo a gente acaba não se atentando a esses nuances mas é comum por exemplo que o mesmo bonde seja emitido em bolsas de países diferentes Luxemburgo Cayman fazendo essa gestão quando você tem por exemplo sua posição nos Estados Unidos esses brokers te dão preços de diferentes bolsas aí você pode via broker americano comprar a preço de Cayman Luxemburgo ou não sempre que você tiver com broker americano você vai negociar via bolsa americana normalmente a execução é feita lá nos Estados Unidos até porque emissões que são feitas em outros países acabam tendo a diferença do câmbio então para que o cliente não tenha essa fique desprotegido na parte cambial a gente até porque se o cliente levou o capital para os Estados Unidos ou para a Europa no caso para se proteger em dólar ou euro a gente tem de executar em dólar ou euro acho que essa é a função no caso da renda variável nós temos clientes em algumas instituições que preferem alocar no mercado local na empresa em si então quando o cara quer investir na China por exemplo muitas vezes ele acaba buscando não eu quero ver empresas do mercado chinês local eu quero ver empresas que são produtoras de semicondutores locais que às vezes tem uma volatilidade maior mas um risco maior e quer alocar lá na na bolsa local seja na Europa montadoras na Europa é bem comum isso ou na Ásia ele quer investir no mercado local então na renda variável acaba sendo mais comum do que na renda fixa que é um ativo que é buscado mais para proteção é legal e poxa visão super interessante você quer estar se você quer se expor ao risco ele quer capturar ali o alfa como um todo não vai deixar isso pulverizado e falando em exposição ao risco como é que está essa onda de mercado entre renda fixa e variável com esse crescimento global de juros o pessoal tem exportado mais capital para renda fixa ou esse equilíbrio continua mais ou menos igual o pessoal não se emocionou demais com os bondes a 6% ao ano com certeza com certeza Felipe acho que o movimento para renda fixa segue bem agressivo como eu falava a gente não vê em 40 a 45 anos um nível tão elevado de juros e patamar de yield na renda fixa seja tesouro americano seja os tesouros europeus as empresas americanas com yield bem elevado então o movimento de compra de renda fixa pelo estrangeiro está bem elevado e o movimento de compra da renda fixa também por fundos de fora principalmente da Ásia está bem elevado também porque os juros mesmo que com essa alta de juros na Ásia segue baixo então a gente está vendo um movimento na renda fixa bem agressivo já a renda variável acaba sofrendo um pouco mais com os juros elevados então empresas de tecnologia americanas a gente tem acompanhado sofrendo bastante empresas na Ásia também sofrendo bastante com esse movimento então hoje a gente segue vendo um fluxo bem mais focado na renda fixa inclusive eu tinha deixado depois quem quiser visitar lá no Liquedinha deixei um postzinho comparando índice lucro sobre preço preço lucrado às avessas como se fosse um ROE a mercado contra títulos de renda fixa que aqui no Brasil a gente estava vendo NTNB a inflação mais 5,5 e o de mediano ali de bolsa lucro sobre preço na bolsa mediano na casa de 6% então é uma provocação para ver se o prêmio de risco vale a pena e mesmo no mercado americano você vê que o core do S&P pode que a gente teve FANG se movimentando muito NVIDIA a gente teve alguns casos muito fortes e como o índice lá também é ponderado pelo valor de mercado puxando o índice para cima mas se a gente olha o núcleo ali a grande parte do S&P o índice já vem andando de lado justamente por causa disso não é só a gente aqui que está olhando e falando poxa mas aqui tem índice ótimos em renda fixa eu não vou ficar correndo risco de variáveis fluxo tem sido global para os investimentos em renda fixa nesses novos patamares com certeza se você tira ali ontem a gente estava até vendo um dado lá no escritório de que a bolsa americana ela nunca foi tão impactada por um número tão pequeno de ações com essa disparada de grandes ações que foram resilientes a esse movimento você falou de NVIDIA próprio Facebook Google Microsoft que se beneficiaram desse processo de inteligência artificial que tem sido o tema quente do mercado elas foram mais resilientes outras empresas continuaram sofrendo com esse impacto de juros então hoje elas tem um impacto bem grande na bolsa se tirar elas do índice a gente vê que por baixo do capô o índice tem sofrido tem sofrido sem dúvida e a busca pela renda fixa tem sido uma forma de buscar o porto seguro mas o investidor tem entendido isso o investidor tem então vindo pra você já conversar com essa consciência você ainda tem sentar com ele fazer a lição de casa falar olha não sei que você quer ir pra fora e que pra fora geralmente o pessoal olha ainda vai mas olha essas oportunidades aqui o investidor em geral tem visto nas notícias esse movimento muito agressivo já tem acompanhado o FED a gente vê um processo de educação financeira no Brasil melhorando muito nos últimos anos e com isso até pela própria BMC ter esse processo de educação financeira tem ajudado as famílias e eles já tem entendido um pouco mais do que é atrativo e em geral a cultura brasileira quando vai lá pra fora ele tende a buscar algo mais seguro então a gente tem visto que as famílias estão bem formadas a gente faz o nosso papel mas eles estão super bem formados bacana deixa eu perguntar um pouco aproveitar também sua presença e perguntar um pouco mais do mercado hoje por exemplo lá na Bullside quantas famílias vocês atendem como ecossistema entre Brasil e Estados Unidos hoje a gente atende algumas empresas diria que 10 a 15 empresas de médio porte e mais de 30 famílias mais de 30 famílias mais de 30 famílias hoje no Brasil que fazem a gestão com a gente em sua maioria como falei offshore e quando essa família chega pra vocês geralmente como recomendação vocês tem um trabalho de captação como é a formação de um escritório de MFO processo normalmente nasce como você falou com algumas famílias que a gente tem acesso obviamente eu tenho histórico de ter trabalhado no mercado muitos anos lá fora em bancos americanos então já tenho esse relacionamento e aí quando a gente cria um escritório a gente escolhe se a gente vai mais pro lado de varejo vamos atender algo em massa um número maior ou se vai ser um modelo de boutique onde a gente vai atender um número menor e com base na nossa estrutura também hoje a gente tem se expandido dessa forma por meio de contatos nossos e obviamente uma família fala com outra e a gente acaba crescendo dessa forma mas de forma orgânica vocês colocam um target assim uma linha de corte para uma família entrar no MFO ou geralmente não alguns perfis são incorporados independente do patrimônio isso é bem importante boa pergunta porque eu acho que para que a gente faça um bom trabalho a gente tem que ter um número de famílias que caiba dentro da nossa estrutura não adianta eu pegar 100, 200 famílias sendo que a nossa estrutura não comporta a gente não vai poder dar a atenção necessária para eles não vai poder estar no dia a dia como é um trabalho bem mão a mão entendendo muitas vezes a gente visita as empresas visita as famílias conhece eles adentro a gente tem que tomar com cuidado isso então a gente tem alguns números e metas como digamos assim restritivos para que a gente aceite fazer a gestão até para que seja positivo a experiência para a família para quem está assistindo a gente eventualmente tenha interesse nessa linha esse serviço o que você pode deixar ali de mensagem ele deveria olhar tanto na hora de escolher um multifamily office quanto se ele deve ir para o multifamily office se ele deve seguir sendo atendido pelo private do banco dele enfim se ele vai para uma outra alternativa eventualmente de menor porte é a chavinha que deve virar ali na cabeça do investidor para procurar o serviço de um MFO acho que o primeiro passo seja com o family office seja com o banco é entender exatamente o que está sendo oferecido desde o ponto de vista de trabalho quanto o advisor está acompanhando ele no dia a dia que é o nosso trabalho o que ele está pagando o que ele está recebendo entender exatamente quais são as taxas se ele está pagando por uma taxa de execução versus uma taxa de gestão e se isso se encaixa normalmente o family office cobra uma taxa de gestão sobre patrimônio e uma vez que ele atinge um patamar que para ele faça sentido pagar essa taxa de gestão para que a gente esteja mais próximo eu acho que aí o family office começa a fazer sentido e obviamente o trabalho normalmente tende a ser mais próximo da família porque normalmente nos bancos eles acabam atendendo um número maior de famílias e não estão tão próximos na maioria dos casos essa taxa geralmente é a taxa fixa ou percentual de carteira? essa é uma taxa que varia com relação ao patrimônio é o percentual do AUM exatamente percentual do AUM e quanto maior ou maior número de ativos ou diferentes trabalhos como eu falei no começo a gente presta consultoria muitas vezes dentro das empresas muitas vezes a gente faz um trabalho de crédito então diferentes trabalhos que a gente faz acabam mitigando a taxa de gestão então é o que a gente diz de Taylor lá nos Estados Unidos é muito comum a gente olha para a família olha o número de horas que a gente vai ter de trabalho ali mas também entende o que vai acarretar e sempre sendo muito claro com relação ao que a gente vai fazer de trabalho de gestão e cobrança deles e o trabalho que a gente vai tentar salvar também do outro lado fazendo intermediação com as instituições é que muitas vezes o trabalho que você tem para gerir um patrimônio está bastante relacionado com o volume do patrimônio tem disposição a risco o que vai ser alocar lógico que existem fortunas importantes que estão em letra do tesouro apenas até existem mas usualmente conforme cresce o portfólio aumenta a complexidade você vai colocar desde alocações adicionais em private equity a instrumentos mais sofisticados isso tudo vai pesando no desenho e por isso que o mercado costuma utilizar a percentual do AUM com margem para uma carteira diferente você tratar de forma diferente mas é bacana a gente sempre gosta de trazer aqui para contextualizar um pouco para quem está chegando o que é o mercado e que o pessoal também entenda o que é o lado de cá desse mercado de multifamily offices e eu queria naturalmente aproveitar nessa apresentação para perguntar para você mesmo Guilherme como você comentou um pouquinho da sua carreira você veio de banco caiu no multifamily office mas um pouco do seu processo decisório por que você optou por virar sócio de um MFO visto a sua carreira em banco e para quem olha essa carreira com atenção quais são as dicas que você também pode deixar para esse profissional que quer migrar para esse mercado quer buscar seu próprio escritório acho que o grande fator é você ter o viés empresarial e obviamente muitos das pessoas que hoje estão no mercado seguem a carreira toda em banco eu venho de família também que seguiu a carreira toda em banco e acho que é excelente isso eu cheguei em um momento onde eu achava que era o momento de eu fazer essa gestão de algumas das famílias que eu tinha o acesso mas de um negócio meu onde eu pudesse oferecer algo além do que era oferecido dentro das instituições acho que esse foi o maior fator obviamente você vira um empresário digamos assim e tem os seus desafios a gente poderia continuar a trajetória em bancos mas eu eu abracei esse desafio e tem sido algo positivo a gente tem tido uma boa trajetória você tem gostado da sua escolha tenho tem sido desafiador mas excelente tem sido positivo maravilhão eu gosto particularmente gosto muito do mercado de family offices e é muito rico o tipo de história que você constrói e vive nesse mercado estar próximo das famílias e compreender essas necessidades criar e ajudar a sanar algumas dessas necessidades de novo no mercado financeiro também mas sobretudo o grande a grande beleza do negócio é justamente você expandir a compreensão da família o apoio àquela família para além dos instrumentos financeiros e aí vocês trazendo esse ponto de olhar para a empresa da família desenvolver ali produtos também diferentes em crédito vários multifemiosos que usam desde serviços de concierge até serviços complementares também para as companhias para fazer essa gestão advocatícios e assim por diante porque é um negócio que está muito centrado no cliente por origem por raiz e acho isso bastante bacana do segmento e das das boas empresas que a gente felizmente tem a oportunidade de ter contato aqui queria agradecer Guilherme pela sua participação pelo papo pelos seus esclarecimentos aqui para para a nossa audiência espero que eles também tenham gostado bastante aqui dos aprendizados das lições e naturalmente que você se puder deixe seus contatos ali seus pontos de contato redes sociais apoio LinkedIn e-mail o que você puder deixar ali de contato quem quiser saber mais de vocês acompanhar eventualmente buscar ser uma dessas seletas 30 famílias que hoje são atendidas por vocês como podem encontrar o trabalho da BullSite com certeza a gente vai deixar os contatos aqui na tela e o nosso Instagram BullSite Kepro vocês podem entrar em contato com a gente nome da empresa como falado BullSite Kepro podem entrar em contato podem achar a gente pelo Google e podem entrar em contato a gente vai retornar e vai ser um prazer conversar com cada uma das famílias que nos assistiram aqui e te agradeço agradeço o espaço a BMC e a você por ter a gente aqui hoje maravilha Guilherme muito obrigado mais uma vez muito obrigado a BullSite por ceder aqui a participação do Guilherme muito obrigado a você telespectador aqui da BMC News pela sua companhia pela sua audiência este programa é uma produção em parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês investidores e telespectadores aqui da casa sempre as melhores mentes do mercado para discutir sobre os temas de relevância os temas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer pelas pessoas que constroem o dia a dia deste mercado se você quiser conhecer mais sobre as nossas soluções visite lá o www.condinheiro.com.br e deixe também seu comentário seu feedback sobre o programa suas observações sua sugestão de convidado lá em contato arroba com dinheiro ponto com ponto br e-mail então contato arroba com dinheiro ponto com ponto br nós vamos ficando por aqui com você com o dinheiro de hoje até amanhã nesse mesmo horário BMC News informação que gera valor o que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News são 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão independência e jornalismo sério não estamos plugados em nenhuma instituição financeira isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés sem conflitos de interesse será ponte entre as notícias empresas especialistas e os investidores tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor informação que gera valor você sempre vai encontrar na BMC News boa volta cara foi boa e aí Ju tá curtindo? espera aí razia que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta mas você não precisa fazer isso com calma não é facinho deve ser até mais rápido que essa sua volta mais rápido do que minha volta de Porsche você duvida? baixe o aplicativo é amigos da EQI e vai se criando um clima terrível no autóctono de interlagos vamos 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 acelerar de um lado temos Luiz Razia do outro lado temos Júlia Patislavik bora Radeão precisa melhorar nesse tempo tá no papo tá no papo haja coração meus amigos como ela tá indo Nelcinho? ela já fez o reconhecimento marcial Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes olha a Júlia finalizando vai ganhar vai perder perdeu ganhou mas na verdade quem ganha mesmo é você que consegue abrir sua conta da EQI investimentos tão rápido quanto tempo que você levou pra assistir esse filme aqui o que impacta a economia e o mercado global aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas pra ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir eu Paula Moraes estarei com você de segunda a sexta às nove e meia da manhã no BMC News PNC News Informação que gera valor 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 uma ótima tarde a você que acompanha a programação da BMC News estamos ao vivo trazendo claro atualização em tempo real sobre o mercado financeiro brasileiro vou lhes dar um spoiler Música